Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Eu amo o Babu, mas você acha, você é do time que acha que ele se vitimizou demais? Em alguns momentos? Teve um negócio do Babu que eu peguei, que talvez por isso eu falei, agora é o momento de eu jogar sozinho. Foi no momento que tipo, eu falei, ô Babu, é eu e você? Ele virou pra mim e falou, Prior, é sim e mais a Thelma. Eu falei, beleza. Aí teve um momento que eu falei, Babu, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que votar na Thelma. Eu posso indicar a Thelma. Ele virou, Prior, talvez você com uma mulher preta, talvez possa ser ruim pra você. Aí eu pensei, pô caralho, mas então ele tá querendo eu e a Thelma, ele quer eu, ele e a Thelma no paredão, numa final. Então, ele não quer que eu fique em segundo, ele quer que eu fique em terceiro. Porque se for eu com dois pretos, eu vou perder, tá ligado? Aí eu comecei, pô, não tem nada a ver, cara. Tipo, não é por isso que vai ganhar o programa, tá ligado? Vai ganhar porque você fez por merecer pra ganhar. Você teve, tipo, atitudes legais, você buscou ser uma pessoa, aprender, evoluir. Por conta disso. Foi a única coisa que tipo, aí eu falei, pô, eu acho que agora é o momento então da gente jogar sozinho. E a gente aqui de fora, eu torcia pro Babu demais, demais. Eu também. E a gente via daqui de fora, assim, o Babu só entrou como prioridade da Thelma muito depois. Muito, eu vi isso desde o começo. É, é. Então, assim, ela, ele via a Thelma como junto e ela só passou a ver ele como junto muito depois. Ela usou ele porque... Então, era tipo assim, as meninas, as meninas todas. Depois das meninas, começa a escalar homem. Aí na escala homem, vem o Babu primeiro. Sabe por quê? Beleza. Porque quando eles entraram no programa, um virou pro outro. Eu lembro. E o Babu virou, eu não voto em você por você ser preta. Ou seja, ela falou, eu já tenho um aliado. Um aliado. Esse não vota em mim. E ele deu a palavra dele. Se ele votar, ele tá queimando a língua dele. Então, ela falou, esse aqui dá pra gente deixar como uma peça, vai um super trunfo. Tá aqui, ó. Sim, sim. Não, e que na verdade era só dela. Não era das outras meninas. É. Entende? Ali, aquela jogada ali, isso me incomodava muito. É que a jogada dela é... Ela sabia que o Babu não votava nela. Mas entre você e qualquer outra menina, ele votava em qualquer outra menina. E ela sabia que o Babu não votando nela, ele ia tentar de tudo fazer a minha cabeça pra eu também não votar. Isso. Ou seja, ela conseguia ter controle de duas peças. Sim. Entendeu? Só que a minha, ela não tinha o controle completo. Só que ela sabia que eu respeitava muito ela. Tipo, pô, eu e a Thelminha direto, eu dava vários pitacos pra ela de jogo. Pô, Thelminha, eu começo a falar mais. Você também chegou... Acho que foi na hora que você tentou negociar com ele. Tipo assim, tá, mas aí você bota a Thelma, eu boto a Flá e aí não sei o quê. E daqui a pouco a gente tá com... Tem que ser nós dois. Se você exige isso, eu exijo aquilo. Ele queria proteger a Thelma. Eu falei, Thelma, Thelma, eu tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu só protejo você. Porque eu não queria ter aliado. Pra mim, só ele. Quanto mais aliado você tem, pior. Pior, né? Uma hora você vai ter que votar nele. Sim. Entendeu? Então eu falei, pô, beleza, Babu, você, eu protejo. Só? Só. Se precisar votar na Rafa, você vota? Porque eu tava tentando pegar na Fly. Ah, abri. Eu tava tentando pegar na Fly e na Mari, quem elas votariam? Porque daí juntava Fly, Mari, eu e o Babu. Dava quatro. Quatro nós conseguia não ir eu e o Babu. Não ir eu e o Babu. Porque eu já sabia que eu ia agir, ele já ia me colocar. Sim, sim. E o Babu tava indo em todos os paredões. O Babu tava indo em todos. Aí o Babu virou... Não, mas a Rafa também não me sinto bem em votar nela. Rafa, então... Puts, aí eu não... Então eu vou fazer o seguinte. Por que que ele não se sinta bem? Vamos lá, ó, quem ganhar, a Globo vai fazer o Pix, um milhão e quinhentos. Você dá quinhentos pra Rafa e quinhentos pra Thelma e fica com quinhentos, cara. É mais fácil. Mas por que que ele não queria votar na Rafa? Porque é amiga da Thelma? Não, porque ele queria ter aliados, entendeu? Ele queria ter quatro aliados. Eu falei, mas quatro, então vamos ficar... Vamos fazer o seguinte, divide o prêmio em quatro, pô. O prêmio, tranquilo. Trezentos é menor que nada. É. Entendeu? É muito doido. Sim. Só que eu tava tentando... Eu fui burro. Por quê? É que nem você faz conselho pra amigo. Você dá uma vez. Ele não quer? Deixar ele, pô. Tchau. Foi o que eu tentei. Só que isso a edição não mostrou. Uhum. Não mostrou. Aí mostrou você só cortando... Mostrou só eu sendo escroto com ele. Sim. Entendeu? Eu mostrou ele lá na Fly falando, cuida dele. Sim, sim, sim. Eu desisto dele. Entendeu? É fora, pô. A gente aqui fora ficou mais do lado do babu, né? É. Agora, que saída linda a da Fly. Cara, como foi bonito. Porque assim... Da Fly, tá. Eu, assim, votei desesperadamente pra ela não sair também. Torcer pra ela ficar. Nossa, eu tava muito ali. Mas, quando ela saiu... E todo mundo comentou. Porque assim, eu lembro que na minha timeline tinha gente que não tava torcendo por ela. Mas quando ela saiu, um monte de gente que não tava torcendo escreveu assim... Caramba, se ela tivesse sido o tempo todo o que ela foi agora na saída dela, a gente não teria torcido tanto pra ela sair. Porque ela foi de um em um, sincerona, abraçou falando, olha, jogou com a baqui, não sei o que ela... Foi... Baixou a guarda, foi sincera. Nossa, mas foi lindo. Não que eu não gostasse dela, barraqueira, que eu amo. Eu te amo, Fly, barraqueira. Vem aqui, Fly. A Fly é uma gente boa, pô. Amém.